Dois anos e meio se passaram desde o momento em que Sasuke partiu da Vila da Folha. Naruto ficou mais forte sobre os ensinamentos de Jiraiya e Sakura estudou os ninjutsus médicos com Tsunade. Agora, como ninjas completos, eles juntaram forças com Kakashi, o antigo capitão deles. Kakashi anunciou que ele testaria as habilidades de seus alunos, fazendo-os passarem pelos mesmos testes do passado. Bom, são as mesmas regras de três anos atrás. É só pegar os sinos de mim. É claro que se vocês não forem agressivos, nunca vão conseguir pegar os sinos. Vamos mostrar para o Kakashi-sensei do que somos capazes. Isso! Vamos mostrar a ele que o nosso treinamento deu resultado! Bem, agora... vamos começar? Vai! Sim! É, pode ser. Não vou pegar tão leve. Ah, vou acabar com isso em um golpe só! Não tem nenhuma chance na gente perder. Eu sinto que vou ter que levar eles mais a sério dessas enxas. Aqui vou! Azenga! Toque! Choque na força e melejeira! Azenga! Impressionante! Também ficou mais forte, Sakura! Você não pode me deixar pra trás! Naruto! Melhor se afastar! É só isso, Kakashi-sensei! Melhor se afastar! Nada mal! Estilo Fogo! Jutsu Broma de Fogo! Inegote Gigante! Agora! Ai, 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 ai! Ah! Lagoa! Ah! Juntos do dedo secreto da Aldeia da Foga! O quê? Mil anos de morte! Ah! Isso aí! Ah! Essa foi por muito pouco. Ah! Mandou bem, Kakashi-sensei! Hã? Ah! Ah! Eu peguei você! Mas o que? Ah! Mira! Ufa... Não pensei que fosse se sair bem. Mas eu não sei. Acha que pode repetir? Eu vou pegar esses sinos! Conto com você, Sakura! Fá! Calma! Tá tudo bem. Eu consigo! Acho que grande e linda você se tornou. Olha essa! Fá! 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 Estilo Fogo! Jutsu Bola de Fogo! Ah! Fá! Fá! O que acha disso? Jutsu Dragão de Água! Fá! 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 Espada Relâmpago! Fá! 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 Atenga! Atenga! Conto com você, Sakura! Tsunade, você a treinou bem. Forte demais! Estilo Fogo, Jutsu Bola de Fogo! E aí, Kakashi-sensei? Estilo Água, Jutsu Dragão de Água! Opa, eu vou vazar! Estilo Fogo, Jutsu Bola de Fogo! Não mexerei com um aparente desses! O que acha disso? Jutsu Dragão de Água! Não, não, eu ainda não perdi. Atenga! Conto com você, Sakura! Tsunade, você a treinou bem. Forte demais! Atenga! O que acha disso? Jutsu Dragão de Água! Espada Relâmpago! Consegue desviar? Atenga! 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 Vocês estão... Atenga! 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 Ha ha! Talvez eu esteja mais forte que você, Kakashi-sensei! Não seja tão presunçoso! De qualquer maneira, ambos passaram na prova. E você vem na próxima missão comigo. Desta forma, eles demonstraram para Kakashi que não eram mais alunos, mas sim Shinobis qualificados e dignos de confiança. E assim, o time Kakashi foi formado. 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 Gara, aquele que competiu de forma impiedosa no Exame Chunin e que agora atuava como Kazekage, tinha sido sequestrado por um membro da Akatsuki. A Akatsuki tinha o plano de extrair as bijudas de Nchurik, como Naruto e Gara, para usá-las para seus próprios objetivos nefastos. Para resgatar Gara, Naruto e seus amigos atacaram o esconderijo da Akatsuki. Foi lá que Naruto encontrou Deidara, o responsável pela abdução de Gara, junto do corpo sem vida de Gara, que teve o Shukaku arrancado de si. Naruto perseguiu Deidara e eles entraram em batalha na floresta. Ao compreender a agonia que Gara devia ter sentido, Naruto enrompeu em uma fúria violenta contra a barbárie da Akatsuki. Me devolve o Gara! Pode vir se você puder. Vocês... Eu nunca vou perdoar vocês! Você é um Nchuriki estranho. E esse Gara consegue ser ainda mais estranho. Eu nunca vi um Nchuriki tão amado quanto ele. Olha só! Você não consegue renunciar um dos seus, não é? Sente alguma conexão com essa criatura patética? Eu vou acabar com você! Sem nenhuma pena! Pode vir se você puder. Que bom, Leão? Estilo Renato! Presa de caça da peste! Estilo Fogo! Último bola de fogo! Nada. Sou eu que vou vencer nessa luta! Cão que ladra não morde, não é mesmo? Você escolheu o oponente errado! A vitória é minha! Junto dos amigos, ele afugentou Deidara e recuperou o corpo de Gara. Mas não havia ninguém que pudesse trazê-lo de volta à vida. Por que o Gaara? Por que é sempre ele? Naruto Uzumaki! Naruto Uzumaki! Acalme-se! Cala a boca! Se vocês ninjas da areia não tivessem colocado aquele monstro no Gaara, nada disso teria acontecido! Por acaso levaram em consideração a opinião do Gaara? Perguntaram pra ele! Chama ele de Jinchuriki! Chama ele de Jinchuriki! Quem é você pra decidir o destino de alguém? Naruto chorou de pesar. Emocionada pela situação, a vovó Tio, uma figura importante da vila oculta da areia, deu sua vida para reviver Gara. Ela fez isto com base em sua esperança de ver os jovens mudando o futuro. Naruto, a senhora Tio confiou o futuro a você e ao Gaara. Foi uma morte digna de um ninja. Sim, assim como o velhote, o terceiro Hokage. Lembrando-se de que o terceiro Hokage tinha os mesmos sentimentos, Naruto decidiu levar consigo esta esperança. Música 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 Com a informação acerca de Orochimaru obtida durante a luta contra Akatsuki, ele partiu rumo ao esconderijo deles com seus amigos e sai, um novo membro do time Kakashi. Música Música Lá, Naruto encontrou Sasuke, que havia melhorado de forma alarmante por ter treinado com Orochimaru. Música Música Pela primeira vez desde a batalha no Vale do Fim, os antigos amigos de equipe estavam juntos. Música Música Finalmente achei você, Sasuke! Música Eu tô de saco cheio de você aparecendo o tempo todo. Música Agora eu vou me livrar de você, e de uma vez. Música Eu vou levar você pra casa! Pode apostar! Música Música Eu vou trazer o Sasuke de volta. Goste o que gostar. Essa conexão que você compartilha com Naruto e seus amigos. Eu quero ver com meus próprios olhos. Conexão. Estou vendo que você está mais devagar do que nunca. Atenda! Vem aqui! Vem aqui! Não há tolice maior do que ter laços com outras pessoas. Ter laços demais neste mundo só faz você desviar do seu caminho. Isso enfraquece as suas ambições. Se eu tenho alguma conexão, não é com vocês. Minha conexão é conexão de ódio. Que eu tenho com meu irmão. Minha conexão com você ainda não foi cortada. Você quer me irritar tanto assim? Corrente de dores! Minha conexão é o mesmo que eu tiver. Minha conexão é o problema, não é o problema. Minha conexão é o problema. Minha conexão é o답bo de aquele grupo. Minha conexão é o especial! Por que? Por que você não entende? Sasuke! Me fala, o que foi que aconteceu com você? Tenho meu próprio caminho a se ver. Saia da minha frente. O Orochimaru quer que você seja um receptáculo dele. Não importa. Contanto que eu atinja meu objetivo, isso é tudo o que importa. Eu vou proteger a nossa conexão. Custe o que custar. Ah, é? Então eu só preciso desfazê-la. Estou bem aqui. Estou bem? Nada mal. Azenga! Mas chega de brincadeira. Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Estou bem aqui. 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 Já chega de tanta palação. Você ainda é uma criança. Estou bem aqui. Estilo fogo! Junte o bala de fogo! Agora eu vou levar você de volta! Estou bem aqui. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sasuke Eu não consegui impedi-lo de novo Eu Tô fraco Então esse é o significado do seu vínculo? Não, não é Nesse caso, tá tudo bem Você ainda consegue fazer o Sasuke voltar? Sai Eu agradeço De coração Naruto Prometeu se tornar mais forte Lamentando a incapacidade de impedi-los A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto